Bom, estamos no ar. Boa tarde a todos. O Museu da História da Medicina do Rio Grande do Sul tem o prazer em apresentar a live Anatomia, Arte e Simbologia na Renascença, uma perspectiva através das obras de Michelangelo Bonarotti. Hoje contamos com a presença especial do professor Davis de Campos, que abordará esse tema que julgamos muito interessante, que é ver aquilo que normalmente não enxergamos, os detalhes e segredos na obra de Michelangelo a partir da experiência e conhecimento do professor Davis. O professor Davis de Campos é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade de Santa Cruz do Sul, Unisc, tem mestrado e doutorado em Neurociências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é professora de Junto de Anatomia Humana da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e também da Unisc, atuando como pesquisador nas áreas de promoção da saúde, anatomia e fisiologia humana, variações anatômicas e história da anatomia da arte renascentista, que é o tema da live de hoje. Professor, nós, o Museu da História da Medicina e todos que nos assistem, estamos todos muito curiosos pela sua apresentação. A palavra é sua e fique à vontade. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite para a gente estar conseguindo, então, fazer essa apresentação, essa conversa hoje. Então, agradeço ao Marcos, como presidente do Museu da História da Medicina. Então, é com muito prazer que eu venho discutir esses assuntos aqui e eu vou fazer a apresentação e depois, no final, a gente já conversou, no final a gente vai abrir, talvez, um tempinho para esclarecer algumas dúvidas, algumas perguntas. E é isso. Agradeço a todos a atenção e nós vamos agora, eu vou passar uma sequência de slides de apoio que vão nos ajudar a entender um pouquinho mais dessa temática sobre as obras de arte, especialmente as obras do Michelangelo e a simbologia associada às obras do Michelangelo, a relação que ele teve durante a formação dele com alguns outros nomes da Renascença, que, então, vão nos ajudar a entender um pouquinho mais das obras dele. Então, posso passar os slides? Posso? Fica com vontade, professor. Então, tá. Então, vamos lá. Bom, então, a gente vai falar do Michelangelo, Anatomia, Arte e Simbologia na Renascença, uma perspectiva através das obras desse famoso artista renascentista. Bom, inicialmente, tem algumas imagens que a gente já conhece, que vão nos ajudar a entender um pouquinho mais do contexto histórico em que Michelangelo acabou sendo inserido. Então, aqui nós temos A Última Ceia, de Leonardo da Vinci, uma obra bastante conhecida, uma das obras mais icônicas do Leonardo da Vinci, tema de inúmeros livros, tema de filme, muitas vezes. E essa obra é uma das inúmeras que ele apresenta. Aqui nós temos A Monalisa, que também é uma outra obra famosa de Leonardo da Vinci. Aqui nós temos, na sequência, A Madonna das Rochas, que é uma obra também de Leonardo da Vinci. Aqui a famosa obra de Sandro Botticelli, O Nascimento da Vênus. Então, aqui nós temos ela saindo de uma concha. É uma obra também bastante representada, é uma obra bastante conhecida no mundo das árvores. Aqui tem uma outra na sequência, que também é uma das principais obras de Rafael Sanzio, a famosa Escola de Atenas, que está no Vaticano. Na sequência, a gente tem uma obra que não é tão conhecida, mas é a Melancolia, de Albert Dürer. E, se nós formos ver todas essas obras, na sequência a gente vai ter outras aqui. Essa, do Michelangelo Bonarotti, que é uma das mais conhecidas. As imagens, quando a gente coloca o nome na internet, Michelangelo Bonarotti, a gente, num primeiro momento, já vai encontrar essas imagens aqui. O teto da Capela Sistina, pintado por ele, em 1508, ali até 1512. E aqui, a parede do altar. O famoso juízo final. E por que eu coloco essas imagens aqui, algumas, aqui de Michelangelo, aqui do Albert Dürer, aqui a gente tem de Rafael, a Escola de Atenas, aqui nós temos Sandro Botticelli, aqui nós temos A Virgem das Rochas, também tema de alguns filmes, livros, A Monalisa, a obra famosa, uma das mais famosas. Essa é considerada uma das obras de arte mais famosas, mais conhecidas do mundo, a Monalisa. E aqui, a Última Ceia. Eu sempre pergunto, assim, quando a gente está falando sobre esse assunto, eu sempre pergunto o que todas essas obras, o que todas elas têm em comum? Essa é a pergunta que eu sempre faço. Talvez muitos que estão assistindo a nossa apresentação já vão saber a resposta. Mas o que todas elas têm em comum? Todas elas têm em comum o quê? Elas têm uma coisa em comum. Além da beleza, além da perfeição dos detalhes, da representação dos detalhes com uma exatidão muito grande, nós, na verdade, não sabemos ao certo o real significado dessas obras. Tem um autor, o Benjamin Black, que ele fala, a grande essência de todas essas obras, desses artistas, Michelangelo, Rafael, Leonardo, Sandro Botticelli, a grande essência de todas essas obras é que, na verdade, a gente não sabe ao certo o real significado delas. Nós não sabemos ao certo. Ah, mas, veja bem, eu li um livro e no livro fala que essa obra significa isso. Tem uma interpretação que é essa interpretação para essa obra. Mas, na verdade, a gente está fazendo apenas uma interpretação, a gente não tem exatidão, a gente não tem uma certeza disso. E isso faz com que as obras ganhem uma áurea misteriosa, ganhem um ar enigmático, por que a Monalisa, por que todas essas obras aqui, passados 500 anos depois delas terem sido feitas, elas ainda continuam fazendo sucesso, elas ainda continuam e vão continuar, vai passar mais mil anos e todas elas vão ficar cada vez mais famosas, cada vez mais conhecidas. É justamente por isso, porque nós não sabemos o real significado delas. e esse mistério, essa capacidade que essas obras têm de nos fazer sair, digamos assim, de uma zona de conforto e tentar interpretar, tentar ver os detalhes, tentar buscar detalhes que o autor deixou, talvez tentando deixar alguma pista, deixar algum símbolo, alguma alusão, algum outro elemento que ele julgava na época importante, interessante, é isso que nos faz, na verdade, ter um grande fascínio por essas obras. Então, isso é uma das coisas elementares quando a gente vai analisar essas obras, a gente tem que entender também o contexto histórico, em que o artista da época, o artista que fez a obra, ele estava submetido àquela época. Então, nós temos inúmeras, eu vou elencar algumas aqui, deixa eu apontar algumas coisas para vocês aqui. A gente vai poder evidenciar algumas coisas aqui, que são coisas importantes aqui. Deixa eu elencar alguma coisa aqui. Vocês provavelmente já devem ter visto lá no livro do Dan Brau, que o lado esquerdo da Mona Lisa é mais alto que o lado direito. Isso, de acordo lá com o autor, tinha um significado associando o lado esquerdo como seria o lado feminino, ao longo da história o lado esquerdo é associado ao lado feminino e o lado direito o lado masculino. Então, ele estava exaltando a figura feminina aqui nessa pintura. Mas é apenas uma interpretação. Os artistas, todos eles não deixaram um legado, não deixaram um registro explicando sobre as obras. E é isso que faz com que elas ainda fiquem mais enigmáticas. E a gente vai além aqui. Se a gente olhar, por exemplo, a Virgem dos Rochedos aqui, de Leonardo da Vinci, alguns autores sugerem que o gesto aqui da Virgem, o gesto aqui do anjo Gabriel e aqui do menino, seria o monograma de Leonardo da Vinci. Por quê? Porque Leonardo da Vinci usou a linguagem antiga dos sinais, e a gente vai falar mais tarde sobre essa linguagem, Michelangelo também usou isso, para assinar a sua obra. Então, ele usou a linguagem antiga dos sinais, um alfabeto manual italiano, que era utilizado na época para colocar a posição dos seus personagens em termos de gestos, em relação aos gestos, eles de fato designam essas letras no alfabeto italiano antigo. A letra L, a letra D e a letra V. Leonardo não deixou nada escrito sobre isso, é apenas uma interpretação. E a gente vai ao longo das obras vendo várias. Então, tem muitas suposições, por exemplo, a Virgem nascendo aqui, sendo originada da concha. A concha tem uma relação, um simbolismo associado com o nascimento, com a capacidade de renovação da vida, surgimento da vida. E por isso que, provavelmente, Sandro Botticelli colocou a Vênus aqui nascendo, saindo da concha. Tem outras interpretações também, eu estou elencando algumas aqui. Por exemplo, a Escola de Atenas, tem várias interpretações em relação à Escola de Atenas. Rafael colocou o seu autorretrato aqui nesse personagem. Então, na ocasião, ele tinha alguns elementos que ele queria evidenciar, que ele queria destacar, e acabou destacando, acabou colocando algumas coisas com uma certa evidência e outras não. Então, aqui, nessa obra do Albert Dürer também, existe aqui na parte superior uma espécie de quadrado mágico. E aqui tem uma sequência de números, num primeiro momento a gente acha que é uma sequência aleatória, mas aqui está a data de execução da obra, 1514. E aqui a gente tem uma sequência de números, esse quadrado mágico, que forma o número 33, que é um número importantíssimo na sequência que era utilizada na época, sequência de Fibonacci, que faz parte da sequência de Fibonacci. E dentre outros elementos que a gente vai encontrar aqui, o próprio teto da capela cistina, como a gente vai ver na sequência, apresenta uma série de elementos, de detalhes que nos dão muito acerca das intenções do artista. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a Renascença em si, o que ela tinha de especial, o que ela acabou trazendo. Aqui nós temos uma pintura do período bizantino e aqui nós temos o famoso Davi de Michelangelo. então se a gente for comparar aqui em termos de detalhes, essa figura aqui do período bizantino que foi bem anterior à Renascença e nós temos uma mão que não condiz com a mão que a gente conhece do nosso dia a dia. Então os artistas não estavam preocupados em representar com detalhes a anatomia, as proporções corpóreas. Então era muito mais uma figura simbólica as representações do que a representação fidedigna das proporções das formas humanas. E na Renascença a gente tem então os artistas com uma preocupação já bem diferente. Então nós temos aqui o Davi já com uma aparência muito mais próxima, muito mais parecida com o que a gente conhece em termos da anatomia humana. Dou um exemplo aqui, olhem só aqui, isso aqui é a mão do Davi. Olhem só como é que ela foi representada por Michelangelo. Olhem o detalhe das veias aqui, os tendões, até a cutícula das unhas aqui nós temos. Então, nesse período da Renascença, que Michelangelo criou, na verdade, uma das obras mais importantes da Renascença, quando ele criou o Davi, o Davi, em 1495, por ali, esse período já era um período que os artistas começaram a se preocupar muito com a representação da forma humana. E o Michelangelo é um dos artistas que acaba se preocupando muito com esses elementos anatômicos. Em termos gerais, as obras de Michelangelo não trazem informações muito detalhadas sobre paisagens, sobre construções. Embora ele fosse um arquiteto, as obras, de modo geral, ele se preocupava muito com a anatomia, com a representação da forma humana. E aí, em função disso, eu vou um pouco mais além. A gente vai agora para um período aqui, que vai explicar um pouco dessa nova era, digamos assim, durante a Renascença, em termos de representação das figuras humanas. Por que eu vou falar dessa obra aqui, Os Elementos de Euclides? Porque a partir dessa obra aqui, em 1509, foi postulado um tratado onde praticamente todos os artistas da Renascença começaram a usar para representar as suas obras. Então, Os Elementos de Euclides, de Alexandria, é um tratado matemático que é formado basicamente por 13 livros e enfim, é uma obra clássica dentro da matemática e a partir dela outras descrições foram feitas. E o que acontece? A partir desse tratado aqui, que ficou muito tempo esquecido, na Renascença começou a se utilizar uma equação e os artistas começaram a utilizar essa equação. E aí, essa equação, o Euclides chamou de razão extrema e média. Ele chamou de razão extrema e média. Quando o Euclides escreveu isso no seu livro, isso pareceu um pouco abstrato, esse conhecimento, e, de certa forma, isso ficou esquecido. Mas, na Renascença, os artistas, de modo geral, começaram a utilizar isso. o que acontece? O que elemento é esse que os artistas começaram a usar da obra do Euclides? É o que a gente chama de razão extrema e média. O que é? É uma linha e a gente divide de forma assimétrica essa linha. De modo que um segmento maior vai ser dividido pelo menor. numa proporção que essa divisão ela dá 1.6. 1,618 para ser mais exato. E a soma das duas linhas dividido pela soma da linha maior ou pela extensão da linha maior ela também dá 1.6. Certo? Então, essa relação os autores começaram a chamar Euclides, na verdade. chamou de razão extrema e média. E aí, na Renascença, essa relação começou a ser chamada de divina proporção. Por que ela começou a ser chamada de divina proporção? Porque ela é encontrada em praticamente tudo à nossa volta. Inclusive na nossa anatomia, nas nossas proporções corporais. Então, se a gente for olhar aqui, por exemplo, o espiral de um caracol, se eu pegar essa distância aqui do espiral e dividir por essa, eu vou ter 1.6. Se eu pegar essa linha maior aqui e dividir pela menor, vai dar também 1.6. E essa aqui pela menor também vai dar 1.6. O espiral da nossa galáxia também tem essa proporção. E a gente vai além. O espiral das folhas, a disposição das folhas nas árvores também, de modo geral, apresenta essa mesma proporção. 1.6. Tá? Olhem só aqui, um exemplo que vocês vão encontrar na internet. Se a gente pegar, olhem só, a distância do nosso umbigo até o nosso pé lá, pegar essa distância aqui e dividir pela distância do umbigo até o topo da cabeça, a gente também vai ter 1.6. Se eu pegar aqui, o meu antebraço, o comprimento do antebraço e dividir pelo comprimento da mão, eu também vou ter 1.6. E se a gente for olhar, o que a gente está fazendo aqui foi o que Euclides fez lá e ele chamou de razão extrema e média. Na Renascença, isso começou a ser utilizado e aí começou a se chamar isso de divina proporção. Por quê? Porque se pensou que se Deus criou o universo, ele criou todas as coisas seguindo uma proporção e essa proporção então foi criada por Deus e por isso se chamou o nome de divina proporção ou razão áurea, tem outros nomes que a gente vai encontrar também. Olhem só aqui em relação aos ossos da nossa mão, a gente também tem esse mesmo padrão. Aqui, a disposição que a gente tem em relação aos dentes também segue a altura aqui do lábio inferior e do lábio superior. Se a gente vai dividir uma linha maior por uma menor é 1.6. E além disso, de ser encontrado isso em praticamente tudo na natureza, de modo geral se verificou que as estruturas, os organismos que não seguem ou que não estão ajustados a essa proporção eles têm uma deficiência estrutural, funcional e até mesmo estética. Até mesmo estética. Quando uma coisa não segue esse padrão a gente pode imaginar que ela não é esteticamente agradável. Então tem alguns programas de computador que o pessoal utiliza para ajustar falhas, defeitos na face e que eles acabam utilizando esse padrão. Pessoal que trabalha com fotografia, que trabalha com imagem sabe do que eu estou falando. Então esse padrão é um padrão que a gente busca lá da obra de Euclides. Olhem só aqui, um rosto seguindo a divina proporção e um rosto desalinhado à divina proporção. Alguns logotipos para não dizer quase todos seguem também esse padrão. Olhem só aqui, linha maior linha menor. Se a gente dividir isso aqui a gente vai ter 1.6. Vários logotipos também são construídos a partir dessa lógica. Por que isso? Porque como eu falei esteticamente essa estrutura ela fica mais agradável ela parece mais bonita digamos assim. E aí a gente já pode presumir porque os artistas utilizavam esse raciocínio essa proporção nas suas obras. Bom, olhem só se vocês pegarem o cartão de crédito de vocês vocês vão também ter esse padrão. Aliás, a tela do nosso computador também tem esse padrão. E muitas vezes a gente não sabe por que. Por que? Porque esteticamente estruturalmente ela é mais agradável. o pessoal que trabalha com fotografia vai colocar o personagem principal dentro de um um quadrante específico na tela. E aí a gente consegue ter um resultado melhor. Quem fez toda essa essa revolução foi esse esse cara aqui. Luca Patioli. Em 1509 ele escreveu esse tratado aqui. então isso aqui é de 1509 e esse tratado escrito por Luca Patioli ele traz essa razão extrema e média do Euclides para a Renascença e com outro nome. Ele chama de Divina Proporção e daí ele explica ele explica passo a passo por que ele chama de Divina Proporção. E o ilustrador desse livro foi Leonardo da Vinci. Tanto é que quando a gente olha hoje um dia na internet e vai atrás de Divina Proporção a gente vai ver várias imagens associadas à Divina Proporção com Leonardo da Vinci. Mas na verdade não foi ele que escreveu sobre isso ele apenas foi o ilustrador do livro. Esses desenhos foram feitos por da Vinci. Mas quem escreveu o livro foi Luca Patioli. Isso foi 1509. O fato é que não se sabe se teve já alguns autores que utilizavam esse raciocínio essa proporção nas suas imagens antes de 1509. Mas depois de 1509 quando o tratado foi publicado ficou mais acessível esse conhecimento. Bom aqui tem algumas obras do Da Vinci essa aqui essa aqui é de Giotto essa aqui é do do Da Vinci se a gente pegar aqui a largura e a altura eu dividi a altura pela largura dá aproximadamente 1.6 essa obra a mesma coisa de Giotto só que essa obra aqui é de 1310 essa aqui então existe uma grande discussão se os artistas já utilizavam esse raciocínio antes da da publicação de Patioli e na verdade eu acredito que utilizavam porque a gente tem várias imagens essa é de 1483 do Da Vinci antes da publicação de 1509 e essa aqui é de 1310 bem antes da publicação e se a gente pegar também a altura dela e dividir pela largura a gente vai ter 1.6 o fato é que não se tem uma certeza sobre isso mas o fato é que a partir de 1509 a maioria dos artistas começou a utilizar esse recurso matemático justamente para trazer uma proporção uma qualidade estética mais agradável digamos assim um recurso matemático para melhorar os seus resultados e o que acontece em 2015 eu comecei a ler sobre isso e aí a pergunta que eu fiz era a seguinte será que Michelangelo tinha utilizado também a divina proporção nas suas obras e aí eu comecei a tentar verificar isso e o que acontece em 2015 eu escrevi um artigo em colaboração com colegas lá da UFSP em que a gente mostra que de fato Michelangelo tinha utilizado a divina proporção nas suas obras mas até então isso não tinha sido descrito a gente olhava na literatura basicamente era da 20 que tinha se apropriado desse conhecimento e a informação que se tem é que os autores começaram a utilizar mas não se tinha muita muita certeza né dessa dessa relação nas obras tá então eu já tinha ó a razão extrema e média razão extrema e média que é a divina proporção só bastava incluir nas pinturas nas obras do Michelangelo pra ver se de fato ia ser verificado isso e isso iria aparecer tá o fato é que ao meu ver a pintura né mais famosa de Michelangelo é a criação de Adão que tá no pé da capela assistindo que é uma das mais famosas uma das mais conhecidas do mundo junto com a Monalisa a criação de Adão é uma das mais conhecidas mais famosas e aí eu fui analisar então essa essa pintura tá e aí eu comecei a medir fiz a né o comprimento pela largura e eu não achei 1.6 medir com uma régua mas o que que acontece eu olhei praticamente todas as imagens todos os afrescos do teto da capela assistindo eu não encontrei foi quando eu tive a ideia de fazer o seguinte nessa imagem qual é o ponto qual é a região que é mais chamativa que mais nos chama a atenção existe um ponto específico pra mim pelo menos o ponto específico né se dá aqui onde Deus né praticamente toca na mão de Adão então esse ponto é um ponto específico que de fato faz a gente pensar que pode ter alguma alguma relação alguma relação com a divina proporção tá então foi o que eu fiz tá e aí percebam o que surge aqui esse ponto que se chama também a gente pode chamar da centelha divina né o toque divino o dedo de Deus ele serve como um corte como um ponto de divisão e aí se a gente for pegar a distância total que Deus ocupa e a distância total que Adão ocupa no afresco a gente tem duas linhas e essa linha é cortada exatamente por esse ponto específico e é o que eu acabei mostrando no artigo e aí a gente chega a 1.6 tá na época eu achei que isso pudesse ser até uma coincidência e aí eu fiz o seguinte né eu peguei todos os afrescos do teto da capela cistina aqui tá a criação de Adão são nove afrescos e aí eu fiz o seguinte eu botei uma linha ocupando exatamente o espaço ocupado né por esses nove afrescos e de novo ó eu vou ter uma linha que quando seccionada exatamente no ponto onde Adão e Deus se tocam a gente tem de novo 1.6 aí a partir disso né esse artigo foi publicado então numa revista científica revista clinical anatomy essa revista é uma revista bastante importante na área na área acadêmica ela foi comentada na verdade essa publicação foi comentada na revista science na época em 2015 tá então foi bastante divulgado esse artigo lá fora ficou bastante comentado e a partir desse estudo assim que se iniciou os outros tá então vários jornais né internacionais acabaram divulgando também né falando que de fato Michelangelo tinha usado matemática no teto da capela cistina né tinha usado a divina proporção né razão dourada usando matemática na pintura tá foi a primeira vez que isso foi que isso foi registrado né então a partir desse estudo aí que tudo começou tá e aí na sequência né no mesmo ano a gente também teve né teve um outro artigo publicado nessa mesma revista na revista clínica o Anato onde a gente fala sobre uma outra figura famosa de Michelangelo que é o São Bartolomeu tá que tá lá no juízo final na parede do altar da capela cistina então aqui nós temos o São Bartolomeu né é uma das figuras mais famosas da capela cistina não tá no teto tá na parede do altar aqui tá São Bartolomeu na mão direita ele segura na mão direita ele segura a um bisturi e na mão esquerda ele segura a pele tá e aí percebam que muitos autores né já chamam atenção o rosto de São Bartolomeu não coincide com o rosto que tá na pele tá e aí a partir disso se postulou que esse rosto aqui é o rosto do próprio Michelangelo seria uma espécie de assinatura do Michelangelo porque naquela época os artistas eram proibidos de assinar suas obras tá então a igreja proibia né de assinar eles não podiam assinar né a igreja dizia que era pra evitar o pecado do orgulho tá então foi a forma que o Michelangelo achou pra assinar colocar o seu autorretrato ali a gente vai falar mais disso na sequência tá então essa é uma das figuras mais famosas do juízo final e dentre os vários personagens que a gente tem aqui né incluindo aqui Cristo né olhem só nós temos o São Bartolomeu e eu como anatomista eu confesso pra vocês que essa figura do São Bartolomeu sempre me chamou atenção pelo fato dele estar com um bisturi né que é um dos nossos instrumentos de trabalho tá no laboratório de anatomia a gente utiliza quase que diariamente um bisturi e sempre me chamou atenção então eu fiquei pensando será que Michelangelo não utilizou também a divina proporção no juízo final e aí saiu então esse artigo e percebam o que que o que que a gente conseguiu mostrar aqui com o bisturi de São Bartolomeu e eu acho que é mais ou menos isso que vocês estão imaginando sim o bisturi também serve pra cortar uma linha e foi o que eu imaginei na época será que esse bisturi não corta também a linha pra formar a divina proporção tá então pergunta que eu fiz ela foi respondida aqui eu peguei toda a altura né e aqui a base né do do agrande afresco né o juízo final tracei uma linha e eu vi que essa linha quando seccionada exatamente no ponto onde a gente tem o bisturi de São Bartolomeu a gente tem duas linhas de modo que a linha maior quando dividida pela menor a gente tem 1.6 e a né a linha total dividida por essa linha maior também dá 1.6 tem um programa de computador que a gente consegue fazer isso mas quem quiser também fazer com uma régua em casa não tem problema nenhum o resultado vai ser o mesmo tá pode parecer coincidência talvez mas olhem só a gente fez nessa direção e aí eu faço também no mesmo artigo eu mostro ó se a gente traçar uma linha diagonal ocupando também todo o afresco a gente também tem uma linha que quando seccionada naquele ponto que incide no bisturi a gente também tem 1.6 e não é só pra um lado pro outro lado também olhem só mesma coisa esse artigo foi publicado na revista clinical anatomy e aí né também repercutiu bastante e no dia seguinte do aceito do artigo eu recebi um e-mail do editor me pedindo uma figura do São Bartolomeu porque ele queria que o São Bartolomeu virasse capa da revista clinical anatomy então se vocês forem olhar lá a revista científica clinical anatomy de 2015 a gente vai ter o o São Bartolomeu de Michelangelo tá bom em 2016 tá surgiu um outro trabalho também que eu acabei me envolvendo e aí esse trabalho também a gente teve um resultado bem importante bem interessante que a gente mostra símbolos ocultos associados a anatomia feminina no teto da capela cistina tá então a gente colocou alguns símbolos que até então não tinham sido descritos tá primeira coisa a gente tem o teto da capela cistina aqui e a gente tem aqui nove afrescos centrais e a gente tem aqui profetas e sibilas que estão ao redor desses nove afrescos centrais tá dentro desses triângulos que a gente tem aqui que circundam também o vão central a gente tem personagens né que são considerados personagens da família né das famílias de judeus e aí michelange representou então tudo isso com alguns elementos que até então eu nunca tinha assim nunca tinha lido sobre a interpretação sobre o que que ele significa qual é o significado desses elementos tá mas enfim o primeiro elemento que sempre chamou atenção era a existência aqui na imagem a gente não consegue ver muito bem mas depois eu vou passar ali a presença de crânios crânios bovinos na ponta desses triângulos tá então a gente tem esses triângulos ali e tem aqui onde eu tô destacando tem crânios tá esses crânios na verdade a gente tem um nome específico pra eles a gente chama eles de bucrânia tá então esses crânios a gente tem no teto da capela cistina então sempre chamou atenção qual é o significado desses crânios tá e aí uma coisa que eu fui ver é que o centro exato do teto da capela cistina é o afresco a criação de Eva Eva tá não é a criação de Adão que tá aqui a criação de Eva tá então isso é uma coisa importante que me chamou atenção criação de Eva e o ponto exato com esse programa de computador eu consegui medir isso o ponto exato do centro do teto da capela cistina é exatamente aqui nesse ponto aqui no cotovelo de Eva tá e se a gente for olhar como a gente tem a posição né do braço e antebraço de Eva a gente tem isso aqui um V esse V aqui é um símbolo pagão associado a mulher que é o famoso cálice diferente da lâmina né que significa o símbolo masculino então a partir disso eu comecei a né a tentar encontrar elementos que pudesse então né explicar por que que Michelangelo colocou então Eva o afresco de Eva no centro da capela cistina bom porque ele tinha um propósito exaltar a figura feminina exaltar essa figura da primeira mulher de Eva e aí ele colocou ela numa posição né específica pra fazer alusão a esse símbolo tá além disso aí a gente vai agora na sequência a gente vai olhar aqui as bucrâneas tá essas bucrâneas o que que elas na verdade representam elas representam né aqui a gente tem uma figura um útero tá isso aqui é um útero tá e se a gente for olhar existe uma grande semelhança né de um crânio bovino com o formato né com a forma do útero e as tubas uterinas aqui tá e a partir disso a gente pode postular que Michelangelo colocou elementos né antigos elementos pagãos associando a anatomia feminina no teto de uma capela cristã porque como a gente sabe Michelangelo pintou o teto da capela cistina obrigado ele vivia brigando com o papa com o papa que praticamente obrigou ele a pintar né então ele acabou exaltando a figura feminina de uma forma única de uma forma né em que de fato ele poderia ainda né fazer uma espécie de crítica né às doutrinas da igreja da época tá além disso se a gente for olhar aqui nós temos outros elementos no teto que também né exaltam a figura feminina praticamente nessas lunetas e nos triângulos nós temos sempre uma mãe uma figura feminina zelosa cuidando dos seus filhos aqui né com o bebê com as crianças ali no berço tá aqui nós também temos né uma mulher grávida aqui todas as figuras nesses triângulos nós temos sempre uma mulher uma mãe zelando né todos os triângulos aqui sempre a figura materna ela é a figura central e aí o que explica e a gente coloca isso no decorrer do trabalho é que a capela cistina em si ela foi projetada pelo papa julio segundo com o propósito de eu diria assim de enaltecer a figura da virgem maria da virgem da virgem maria tanto é que ela foi reinaugurada em 1483 no dia 15 de agosto o dia da ascensão da nossa senhora tá então era esse o propósito Michelangelo acabou enaltecendo a figura feminina de uma forma única de uma forma né dele assim e se a gente for olhar esses elementos femininos eles estão colocados de uma forma que né não isso não podia ser de uma forma escancarada ele colocou da forma dele tá porque de fato a igreja católica da época né acabava recriminando acabava condenando né essa exaltação a figura feminina né uma coisa era fazer alusão fazer uma referência a virgem e outra coisa era fazer uma homenagem né uma exaltação a figura da mulher né então eram coisas diferentes tá então esse artigo acabou também repercutindo bastante na mídia internacional tá a partir dele também então surgiram outros trabalhos tá aqui tem uma uma das reportagens que saiu né então a gente mostrou então esses símbolos tá então saiu isso repercutiu bastante na mídia vários jornais acabaram noticiando então a essa publicação que saiu na clínica ornato tá em 2017 nós também acabamos publicando um outro trabalho sobre símbolos pagãos também em relação à anatomia feminina numa capela em Florença feita basicamente por Michelangelo também tá então aqui eu vou mostrar na sequência o que que a gente tem desses elementos primeira coisa aqui a gente tem a Basílica de San Lorenzo em Florença essa Basílica aqui ela foi inicialmente construída basicamente pela família Médici que é uma família que basicamente financiou toda toda a arte nesse período renascentista aí tá e ela acabava o Lorenzo de Médici né que foi o grande financiador acabou na verdade recrutando inúmeros artistas entre eles Michelangelo pra essa pra essa escola que ele tinha justamente pra tentar enaltecer as figuras que ele idolatrava então aqui a gente tem a Basílica e aqui do lado como se fosse um anexo da Basílica de São Lorenzo a gente tem a Sacristia Nova e essa Sacristia Nova ela foi feita né por Michelangelo tá ela basicamente a estrutura interna dela foi né foi toda elaborada justamente pra abrigar o túmulo de Lorenzo o Magnífico que foi o o pai adotivo de Michelangelo quem financiou toda a formação cultural dele do irmão dele o Giuliano de Médici tá e aqui de mais dois familiares Florenzo duque de Urbino tá e esse aqui Giuliano o duque de Nemours então nessa capela nós temos quatro túmulos e esses túmulos foram feitos por Michelangelo tá bom aqui é o interior da capela e aí nós temos né uma capela pequena relativamente pequena que não tem né assim um grande volume de público e quando eu fui lá em 2016 eu até então conhecia as esculturas né os túmulos por livros artigos mas olhar os detalhes fez toda a diferença tá fez toda a diferença se não fosse por isso esse trabalho não tinha não tinha sido concluído tá então aqui a gente tem o interior da capela e eu já vou explicar como é que isso foi feito então olhem só aqui a gente tem o altar e na frente do altar a gente tem aqui um túmulo e nesse túmulo tem a virgem essa virgem aqui foi feita por por Michelangelo tá então tem uma virgem que ela tá já vocês podem olhar aqui que ela tá num nível mais alto que esses dois santos aqui esses dois santos foram feitos por um outro artista tá não foi por Michelangelo São Cosme e São Damião eles olham atentamente pra virgem e aqui essas estátuas elas estão sob o túmulo de Lorenzo de Médici e Juliano de Médici que foram né que foram os o Lorenzo especialmente foi o pai adotivo de Michelangelo então Michelangelo tinha um grande apreço pela família Médici e aqui nas laterais a gente tem os túmulos dos duques tá o Lorenzo que também tem o nome de Lorenzo e aqui Juliano né o duque de Urbini e o duque de Nemors familiares da família então família Médici o que que acontece nessas nessas esculturas aqui a gente não tem a evidência de alguns elementos importantes que a gente descreveu no artigo mas o que que acontece quando eu ingressei na capela quando eu entrei ali fiz uma visita rápida né eu acabei percebendo alguns detalhes que a gente não enxerga na vista frontal dos túmulos então aqui ó no túmulo de Lorenzo aqui a gente tem esculturas famosas que são encontradas em livros aqui a gente tem né a aurora e o crepúsculo né aqui a gente tem o dia escultura do dia e da noite né então basicamente a literatura se preocupa com a vista frontal dos túmulos mas quando a gente olha a vista lateral dos túmulos a gente percebe elementos bem interessantes olhem só aqui ó essas foram essas imagens foram imagens que eu fiz em 2017 quando eu estive lá e são imagens do próprio artigo olhem só na vista lateral dos túmulos a gente vê esses elementos aqui ó e esses elementos a gente vê nas duas laterais dos túmulos dos dois túmulos e esses elementos são elementos que eu detalho aqui um crânio muito parecido com aquele crânio que a gente tinha lá no teto da capela cistina cordas saindo de um buraco de uma abertura e uma concha todos esses elementos a gente conseguiu pontuar no artigo de modo que a gente fez a seguinte associação o crânio a bucrânia a gente sabe qual é a relação que ela tem né com o útero tanto é pessoal que a bucrânia de modo geral ela foi desde a antiguidade desde do antigo Egito e tem algumas comprovações que até no período pré-histórico a bucrânia ela era utilizada como um ornamento dos monumentos funerários por quê porque se acreditava que assim como a gente veio a vida né do útero a gente tendo uma estrutura similar ao útero na nossa sepultura na nossa tumba a gente também poderia voltar a vida ter uma espécie de né de renovação um ressurgimento e por isso que a bucrânia ela era né um símbolo um elemento colocado nas sepulturas as cordas designam a ligação que a gente tem entre os dois mundos entre o mundo material e espiritual e a concha já é de longa data né bem conhecida em relação a associação que ela tem com o surgimento da vida com a renovação da vida por que que Michelangelo fez isso porque ele realmente queria enaltecer né fazer uma espécie de homenagem pra pra esses membros integrantes da família Médici tá esse artigo foi também bem comentado né na época 2017 a revista Forbes acabou comentando ele também fez uma discussão bem interessante outros sites também acabaram fazendo essa 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 divulgação tá vou passar aqui e aí em 2018 pessoal em 2018 a gente tem um trabalho também então que foi publicado né que eu também publiquei na revista Clínica O Anato onde eu descrevo um retrato até então não descrito na literatura de Michelangelo Bonarote tá e aí olhem só o autorretrato autocaricatura de Michelangelo que a gente tinha até então era de uma imagem que ele fez em 1510 esse esboço que é de 1510 que ele fez e mandou pra um amigo dele do lado de um poema tá falando o quanto era difícil pintar o teto da Capela Sistina então a gente tem essa caricatura aqui que serve como base pra inúmeros trabalhos e até mesmo pra né pra se entender um pouco da forma física de Michelangelo em 1510 tá bom olhando esse desenho aqui feito por Michelangelo esse desenho foi feito em 1525 e esse desenho é o Michelangelo representa uma amiga dele a Vitória Colonna tá e ele acabou dando esse desenho pra ela tá e esse desenho acabou indo pro museu esse museu tá num museu britânico tá e quando eu vi esse desenho né tava pensando em fazer uma outra coisa tava fazendo uma outra análise eu acabei percebendo um detalhe que até então não tinha sido descrito aqui e aqui foi quando eu vi que de fato esse retrato da Vitória Colonna feito por Michelangelo podia conter o autorretrato do artista tá então já vou passar aqui se a gente olhar com mais atenção a gente vai ver ó que aqui nós temos um pequeno homem né agaixado ali ele tá né escondidinho ali mas que a gente consegue ainda perceber tá e olhem só aqui a gente tem um aumento né e aí aqui a gente pode perceber que ele é muito parecido com aquele esboço né que Michelangelo tinha feito em 1510 tá então aqui pela primeira vez a gente tá trazendo pra literatura um elemento né que até então não não se tinha nem ideia que Michelangelo poderia ter feito esse esse autorretrato tá esse artigo também ele repercutiu bastante também em 2018 foi no começo de 2018 vários jornais fora do país noticiário né essa descoberta tá e que legal que foi um brasileiro que fez isso né e aí olhem só aqui saiu em jornais da Itália jornais da Inglaterra jornais de toda a Europa né e finalmente saiu aqui no Brasil tá e aí aqui no Brasil então acabou sendo divulgado algum site algum jornal viu a notícia lá fora e acabou noticiando aqui e aí a partir disso né vários outros jornais acabaram noticiando também essa essa descoberta né que eu confesso pra vocês que na época eu até achei que assim como as outras ia ficar só lá fora a gente não ia nem ficar sabendo aqui e de fato né saiu em vários jornais aqui e e que bom né que bom que que foi divulgado isso tá bom seguindo então aqui eu vou apresentar mais algumas né mais algumas mais algumas curiosidades aqui em relação a a essas obras do Michelangelo em 2018 né eu já tinha pesquisado algumas coisas em relação a relação que o Michelangelo tinha com com a cabala né que seria uma espécie de uma uma parte esotérica mística do judaísmo né quem estuda a cabala sabe do que eu tô falando então Michelangelo durante a formação dele na escola que ele que ele que ele frequentou na escola financiada por Lorenzo de Médici existiam dois filósofos Martílio Fitino e Pico della Mirandola que eram dois grandes estudiosos da cultura judaica e se a gente for ver as obras do Michelangelo ela sempre acaba exaltando acabam homenageando uma figura judaica Moisés Davi e por aí vai né então eles acabam fazendo essa 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 ligação né com as obras do Michelangelo e essa essa idolatria judaica e e eu vi de certa forma que as obras do teto da capela assistindo os personagens poderiam trazer mais informação tá e eu lembro na época quando eu falei né sobre esse trabalho com com a professora Miriam ela até pareceu um pouco incrédula né e nós começamos a trabalhar e a gente viu que isso era possível e pela primeira vez um artigo sobre matemática foi publicado numa revista que se preocupa com a anatomia humana aqui a gente fala nesse artigo que o teto da capela assistina tem um código e esse código é um código alusivo a gematria do alfabeto hebraico o alfabeto hebraico é formado por letras né então são 22 letras do alfabeto hebraico e cada letra tem uma numeração específica e essa numeração a gente chama de gematria então cada palavra tem uma numeração específica e aí o que a gente mostrou então nesse trabalho eu vou tentar resumir aqui tá então aqui a gente tem um teto a capela assistina e dentro de cada fresco a gente tem inúmeros personagens vários personagens dentro de cada nicho de cada ambiente tá então se a gente for olhar aqui ó os nove afrescos do vão central dentro de cada fresco a gente tem personagens específicos aqui a gente tem o grupo dos profetas e das sibilas aqui dentro dos triângulos a gente também tem números específicos de personagens e aí foi quando surgiu a ideia de contar esses personagens e ver se essa contagem se essa numeração não tinha uma relação com o alfabeto hebraico tá e foi o que a gente viu olhem só aqui ó os nove afrescos do vão central os personagens se a gente somar eles a gente tem um número tá que é 111 111 é a gematria da palavra aleph que é a primeira letra do alfabeto hebraico ó a palavra aleph e a letra aleph a palavra aleph tem a gematria 111 por que essa palavra importante tá aqui no vão central porque o vão central fala da criação do mundo do gênesis então o Michelangelo apresentou o gênesis aqui e de acordo com a cultura judaica Deus usou o alfabeto hebraico pra construir o universo utilizando a primeira letra nesse caso aleph olhem só esses números aqui que a gente tem de azul eles são números que a gente tem ali nos profetas e nas sibilas e a numeração deles dá 36 36 é um número associado aos justos e os imortais que a gente chama de zizakim que são espécies de 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 mantenedores do universo né Michelangelo colocou profetas e sibilas ali mas com uma contagem alusiva ao número 36 tá e aqui dentro dos triângulos em verde a gente tem né a contagem 26 26 é né o tetragrama da palavra iafa e iafa é um nome né de deus tá então uma outra forma de dizer o nome de deus aqui pelas letras hebraicas então tem um iode né um e um vav e um ev a gematria então dessas palavras né está associada com personagens né com elementos da cultura judaica tá esse artigo foi publicado então na revista clínica é o anato tá bom na sequência também aqui a gente tem um outro trabalho né em que 2019 eu publiquei ele falando sobre uma né uma coisa que sempre me chamou atenção na parte lateral de Adão a gente tem uma espécie de costela oculta que embora possa parecer num rápido olhar impossível de encontrar uma costela aqui se a gente passar nas imagens na sequência olhem só aqui ó aqui não parece muito com uma costela mas quando a gente olha uma costela olhem só aqui eu tenho uma costela olhem a cabeça da costela a cabeça da costela se encaixa perfeitamente com essa delineação corporal de Adão tá então isso é uma coisa importante que acabou sendo também colocada na forma de artigo na revista clínica o Anato tá bom vou passar então aqui uma outra publicação que acabou saindo numa revista italiana agora do ano passado né onde eu também coloco um autorretrato de Michelangelo feito feito num cartão que ele carregou né carregou até os seus últimos dias esse cartão aqui a gente chama de cartão epifânia tá e tá no museu britânico e se a gente olhar o personagem de José aqui no fundo ele é basicamente muito parecido com um retrato de Michelangelo feito né em 1550 por um amigo dele Daniel da Voltaire e se a gente for olhar em termos de características semelhanças faciais é muito parecido a barba né o formato do nariz quebrado né pálpebras caídas a barba bifurcada né muito semelhante então né esse artigo tá publicado na na revista Acta Biomédica e olhem só tem esse artigo agora que tá saindo também na revista Acta Biomédica em que a gente mostra que Michelangelo utilizou a linguagem dos sinais tá percebam o seguinte aqui esse afresco aqui é um afresco que é a crucificação de São Pedro tá no Vaticano numa capela né que é uma capela que não não se pode visitar né não é aberta ao público e por incrível que pareça Michelangelo assinou esse afresco aqui e esse afresco foi o último afresco que Michelangelo pintou no Vaticano em aproximadamente ali termos de data 1550 tá ele pintou esse afresco na capela paulina tá e como é que ele assinou ele assinou utilizando a linguagem dos sinais tá se a gente olhar esses personagens aqui na parte inferior do afresco eles estão fazendo alusão ao nome de Michelangelo de que forma tá vamos olhar aqui na próxima imagem olhem só aqui ó letra M letra B letra D e letra F pô mas o que que essas letras tem a ver com o nome de Michelangelo Bonarote olhem só pessoal letra M Michelangelo letra B Bonarote letra D D F Florença Firenze Michelangelo Bonarote de Firenze era a forma que ele utilizou para assinar o afresco outros artistas acabaram fazendo também né esse tipo de assinatura em outros afrescos tá mas só para mostrar que Michelangelo também utilizou desse desse recurso tá então esse artigo também está em fase de publicação tá e aqui a gente tem um dos últimos que saíram agora onde a gente mostra as faces ocultas né na anatomia da Pietá Vaticana tá então a gente tem aqui uma eu diria assim né uma das principais obras de Michelangelo né feita em mármore a famosa Pietá que a gente tem lá no Vaticano quando a gente olha para essa para essa obra aqui a gente não percebe os detalhes mas quando a gente for olhar com mais atenção assim com um olhar mais aprofundado a gente vai olhar que a Pietá ela apresenta alguns detalhes especialmente no seu manto tem um número 9 que está aqui e tem um número 5 que está aqui na época não tinha entendido muito bem o que esses números poderiam representar tá e quando a gente vai olhar para a literatura como um todo a gente vai ver que esses números eles podem designar né ao evangelho de Nicodemos capítulo 9 versículo 5 onde se fala sobre os né os dois indivíduos que foram crucificados junto com com Jesus tá então tem uma passagem aqui do evangelho de Nicodemos que fala sobre isso e daí imediatamente no mesmo instante eu já né já pensei que isso pudesse estar relacionado por quê? porque nessa faixa central aqui do manto tá virgem a gente tem três rostos a gente tem três faces num rápido olhar a gente não vê isso mas se a gente olhar aqui ó olhar com um pouco mais de atenção deixa eu passar outra imagem aqui a gente vai ver os três rostos olhem só aqui sendo que esse rosto central aqui é muito muito parecido com as representações né que a gente tem da face né do perfil de Cristo durante a crucificação e nada mais apropriado que representar dois indivíduos do lado de Cristo né no momento que a Virgem segura né Jesus né nos seus braços no momento que ele sai da crucificação porque Nicodemus é uma figura importante que acaba participando desse desse momento aqui né da crucificação o próprio Michelangelo né representou as três cruzes né em outras ocasiões ele exaltava bastante essa figura das três cruzes né então esses três rostos aqui eles podem fazer alusão a as três cruzes tá então Jesus Cristo aqui e os dois ladrões né Dimas e Gestas que foram crucificados com ele esse artigo vai ser agora no próximo mês vai sair vai estar disponível já na revista Acta Biomédica tá ele já foi aceito ele tá então fase de de impressão tá bom e pra finalizar deixa eu contar uma rápida história pra vocês aqui eu acho que a gente já tem uns minutinhos ainda não é sobre Michelangelo é sobre Leonardo da Vinci tá que eu vou falar um pouquinho agora agora no mês passado no início do do ano basicamente a gente publicou um artigo né onde a gente mostrou assinaturas ocultas de Leonardo da Vinci na Mona Lisa e essas assinaturas ocultas elas podem né dar uma informação importante em relação a né a lateralidade de Leonardo da Vinci tá então vou apresentar pra vocês aqui a Mona Lisa que você já conhece e tem um ponto específico dela que com uma câmera de alta resolução a gente conseguiu encontrar isso aqui ó a assinatura de Leonardo se a gente for olhar aqui em destaque a gente tem Leonardo e antes de Leonardo a gente tem um FA esse FA alguns artistas da época utilizavam pra fazer uma espécie de abreviatura do verbo facie que significa está fazendo é um verbo latino que significa está fazendo então eles não escreviam facie colocavam FA que designava está fazendo ou seja o artista tal está fazendo isso então essa representação aqui ela coincide com outras representações que Leonardo da Vinci fez e olhem só ela é feita da esquerda pra direita além dessa representação aqui no cantinho da Mona Lisa a gente vai ver outras representações a caligrafia olhem só aqui no canto superior do olho direito a gente tem aqui a a imagem pode não estar muito visível mas a gente tem aqui a 1503 escrito também da esquerda pra direita tá aqui também a gente tem três letras o L o D e o V o monograma de Leonardo Leonardo da Vinci tá bom mais abaixo a gente tem uma outra data né 1503 que foi a data de início dessa dessa obra tá o que que isso significa significa que Leonardo pode ter pintado pode ter feito a Mona Lisa utilizando a sua mão direita mas qual é a importância disso Leonardo era canhoto né então tem alguns trabalhos agora que saíram na na literatura nos últimos dois três anos que mostram que Leonardo era ambidestro que além da mão esquerda ele utilizava também né a mão direita e a gente imagina a partir disso que a mão direita de Leonardo possa também ter sido utilizada pra pintar ele pode ter utilizado a sua mão direita pra pintar não só pra assinar por quê? porque ele aprendeu né de certa forma aprendeu a utilizar a mão direita de acordo com a necessidade e acabou pintando também né acabou executando boa parte da obra com a mão direita tá isso é reforçado pelo seguinte tem um desenho de 1473 de Leonardo da Vinci na galeria O Fiz em Florença em que na parte frontal aqui do desenho ele escreve da direita pra esquerda essa forma de escrever a gente diz que é escrita espelhada né da direita pra esquerda por que que essa escrita é feita? de modo geral quem faz essa escrita aqui é o canhoto quem escreve com a mão esquerda ele faz assim pra não borrar né pra não borrar a tinta então ele vai escrevendo aqui e ele não vai borrando agora imagina um canhoto escrevendo da direita pra esquerda ele vai escrevendo aqui e a mão dele vem aqui por cima ele vai borrando então Leonardo aprendeu aprendeu esse recurso aprendeu a escrever de forma espelhada justamente pra não né pra não borrar os seus desenhos e as suas né as suas descrições a sua caligrafia então vários manuscritos de Leonardo foram escritos assim o fato é que na parte de trás desse desenho a gente tem eles ó ele escrevendo da esquerda pra direita ou seja muito provavelmente ele usou a mão direita aqui também então né a gente utilizou essa informação que foi publicado pela galeria o FIS em 2019 né justamente pra conseguir argumentar isso no nosso artigo de que isso poderia ser mais um indício de que Leonardo utilizou a mão direita né também pra pintar pra né pra concluir a sua obra-prima né que a gente conhece idolatra né e tá tão interessado que é a a Mona Lisa certo bom foi um grande desafio colocar né tudo que a gente fez né e ainda tá fazendo nesse tema sobre esse assunto né história da arte ligada a a medicina anatomia né pra essa apresentação de uma hora então acabei me estendendo um pouquinho no tempo né mas eu de fato né espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham aproveitado espero que né vocês tenham conseguido também entender a gente tem muita informação pra passar eu tento passar de uma forma que fique mais tranquilo mais fácil né de entender porque são são muitos trabalhos ao longo do tempo são muitas informações mas é isso agradeço a atenção de todos muito obrigado mesmo certo olha professor eu acho que não dá pra descrever não digo surpresa porque eu já tinha visto uma palestra tua mas é assim o entusiasmo que a gente fica e vendo alguém que conhece e que porque na verdade assim a gente que é desavisado enxerga e não vê né agora quem conhece quem sabe quem procura enxerga no detalhe aquilo que a gente enfim que faz toda a diferença né eu tenho várias perguntas aqui só que eu gostaria que me colocasse o o chat pra poder receber as perguntas deixa eu ver aqui tem várias perguntas aqui foram feitas ó bom vamos lá olha aqui primeiro foi fantástica todos os comentários que a gente recebeu foram elogiando a palestra e o conhecimento aqui tem um comentário de Mariluza Eberle que ela é docente e gostou muito do tema e começou logo no início quando começaste a falar sobre as questões matemáticas e anatomia né a Denise Martins Freitas perguntou a igreja católica da época como reagiu a esses estudos anatômicos ela viu como heresia ou algo assim bom na verdade assim né só tinha um lugar né na época que podia dissecar corpos pra fins de estudo que era na Universidade de Bolonha só ali fora fora isso era considerado heresia era considerado algo profano não se podia estudar em corpos né e muito menos não sendo médico imagina um artista né alguém de forma geral pegando um corpo e dissecando né tanto é que tem alguns trabalhos alguns autores que tentam argumentar né que Michelangelo não conhecia não poderia saber dessas estruturas anatômicas né porque ele não ele não era médico e não e não não frequentava essas 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 academias esses esses anfiteatros onde se fazia dissecação mas a maioria dos artistas fazia isso de forma clandestina por quê porque era a única forma que eles tinham de representar o corpo conforme eles representavam com aquela coisa muito fidedigna com os detalhes as né as projeções ósseas com as formas dos músculos a obra de Michelangelo basicamente é marcada pela anatomia humana por isso ele não tem grandes paisagens não tem uma preocupação com animais com 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 arquitetura de modo geral com não é com a figura humana com as proporções humanas e o que que acontece a igreja católica da época condenava isso não não aceitava e ao mesmo tempo que não aceitava achava muito bom ter um artista que representasse tão fielmente tão né tão tão bem toda a conjuntura todo o contexto cultural da época então ao mesmo tempo que a igreja católica condenava proibia ela também parece que fazia assim meio que de conta que bom tá acontecendo mas nós não podemos controlar nós não podemos fazer de tudo por exemplo Rafael Michelangelo Leonardo da Vinci Rafael morava dentro do Vaticano era adorado pelo pelo Papa Leão era adorado era como se fosse um membro da família e Rafael assistia dissecações estudava anatomia mas ao mesmo tempo que a igreja condenava sabia que era um único recurso que o artista tinha pra se apropriar pra ter esse conhecimento então é nesse sentido assim não teria também como proibir abolir porque sabia que aquele conhecimento antigo que foi tão tão valorizado na cultura greco-romana aquelas esculturas aquilo foi perdido durante muito tempo antes da renascença e durante a renascença aquilo veio à tona de novo só veio à tona porque o estudo anatomia ficou sendo valorizado essa essa inferência anatômica e fisiológica também ela foi foi bastante intensa nesse período então só pra pra responder pra Denise quer dizer foi uma heresia consentida digamos assim era uma heresia consentida pela igreja católica mares elogios que a atriz dorine da veiga elogia dar parabéns pelo trabalho obrigado Ana que arte e ciência sempre andaram juntas e a forma como tu mostras é muito interessante dela a Mariluza que é da Universidade Federal de Santa Maria tá também gostou muito do tema e Lilian Miguel coloca que é excelente temática ela é docente da história de medicina da Universidade Federal da Paraíba e trouxe alguns alunos pra live muito obrigado seja bem-vinda Lilian obrigado A Denise Martins Freitas pergunta de novo como a época desses estudos tu falas aí fala daquela proporção da divina proporção uma época desses estudos e a mesma das grandes navegações seria possível perceber essa mesma proporção na construção das embarcações? Sim assim eu te confesso Denise que eu nunca li nada sobre as embarcações de forma específica né mas o que que acontece tem um livro que é do Mário Livio é um físico né muito famoso que escreveu vários livros sobre matemática e um dos livros dele é só sobre a divina proporção nesse livro ele fala sobre o Luca Patioli e ele fala o que Luca Patioli fez quando escreveu a sua divina proporção em 1509 e ali ele coloca passo a passo todos os digamos assim os atributos que Luca Patioli deu pra que pra que assim pra quem usasse a divina proporção quais as vantagens de se usar e de ter a divina proporção em termos de pintura em termos de de construções em termos de várias coisas e então se a gente for pensar assim em termos de eficiência estrutural e até mesmo funcional o Mário Livio diz o seguinte que a gente mesmo que inconscientemente acaba fazendo as coisas seguindo essa proporção porque elas se encaixam funcionam melhor assim mesmo que de forma instintiva mesmo que tu não que tu não tem intenção de utilizar tu acaba fazendo dessa forma porque é a forma que estruturalmente né e funcionalmente tu ganha mais eficiência tu entendeu? Perfeito a Ana Beatriz Gorine da Veiga comenta a respeito daquela do triângulo da do triângulo que simboliza a figura masculina que estaria encostando na Ucrânia se poderia simbolizar o ato sexual ou o ato da criação Sim Ana eu vou te confessar uma coisa o artigo esse quando eu coloco eu achei assim na época quando eu escrevi se a gente for olhar a ponta do triângulo ele vai encaixar exatamente no início da Ucrânia e é muito razoável pensar que a lâmina como símbolo masculino faz um contato com o cálice que seria o símbolo feminino ou até mesmo a Ucrânia representando a genitália ou a estrutura anatômica feminina é muito razoável pensar assim e eu só não coloquei isso no artigo porque eu achei que podia ser mal interpretado mas eu te confesso que eu já li outras coisas depois que o artigo foi publicado que eu me arrependo porque que eu não coloquei porque que eu não fiz ainda né eu não ainda bati ainda nessa tecla que isso poderia ter sido usado como um argumento ainda pra deixar a coisa bem amarrada eu confesso pra ti que eu depois que a gente escreve que a gente vai lendo mais e vai se apropriando de mais informações foi isso que aconteceu é tu citaste aqui o evangelho de Nicodemo Nicodemo foi uma figura importante na hora da crucificação né ajudou a retirá-lo da cruz e tal mas existe evangelho de Nicodemo tu falaste de evangelho é um apócrifo é um apócrifo então tá é a Lilian tem uma outra coisa eu acabei desculpa Marcos eu acabei não eu tava eu tava eu tava também pensando numa outra linha acabei não colocando ali não chamei atenção tem a imagem mas eu acabei não não explicando muito bem ela tem aquela Pietá que é a Pietá de Bandini que tá em Florença no Domo lá e aquela Pietá foi uma das últimas obras que Michelangelo fez em 1555 por ali uma das últimas esculturas assim que ele trabalhou nela tanto é que essa Pietá ele ele representa a Virgem segurando ali tem na imagem segurando Jesus e atrás tem Nicodemos auxiliando naquele momento naquele momento crucial naquele momento penoso ali e Nicodemos que tá representado ali com o capuz o retrato né a face de Nicodemos é o autorretrato de Michelangelo nariz amassado os olhos caídos as rugas né a barba bifurcada então Michelangelo tinha uma adoração por essa por essa narrativa ele tinha uma né uma uma importância muito grande pra isso né então eu acabei não chamando atenção mas é uma das quando a gente fala assim autorretrato de Michelangelo a gente vai pra duas coisas a figura de São Bartolomeu na pele né pele de São Bartolomeu e a figura do Nicodemos tá então são coisas assim que sempre vão estar associadas ao autorretrato de Michelangelo tem outros né dentro da literatura a literatura mostra outros assim mas era uma das coisas que ele que ele priorizava assim nesses elementos tanto é que depois ele fez ali as três cruzes né tem uma outra obra também que tá na igreja de Santa Crote em Florença onde onde tá o túmulo de Michelangelo eu tive lá é fantástico agora faz três anos eles descobriram tem uma uma imagem grande gigantesca feita por George Vassari que foi o biógrafo de Michelangelo onde Vassari representou Michelangelo do lado da cruz do lado da cruz da crucificação né junto com Nicodemus tirando Cristo né da cruz uma coisa fantástica uma coisa assim que é e isso tava assim tava escondido até três quatro anos atrás tava escondido foram limpar aquela imagem de Vassari e acabaram olhando o autorretrato nariz amassado né Michelangelo tinha o nariz amassado quando tinha 15 anos ele tava na escola de Médici lá do Lourenço de Médici e ele acabou acabou entrando em conflito com outro artista lá Pietro Toridiano né e levou um soco no nariz e acabou pro resto da vida ficando com o nariz deformado né foi uma marca uma marca dele bom tem uma tem um comentário Felipe Estrada e ainda muita coisa a ser descoberta de outros artistas ou até mesmo de Michelangelo sem dúvida se pegar uma pessoa como o Davis que conhece detalhes acaba pegando detalhes que enfim interpretações e eu vou só assim complementar Felipe a tua a tua a tua pergunta né de fato sim tem muita coisa eu sempre digo assim né essa área é um campo fértil tem muita coisa porque pelo início da nossa conversa assim por aquilo que a gente falou ali porque os artistas não deixaram nada escrito sobre essas obras os autores não deixaram nada então tudo que a gente faz remete a algo que pode acontecer que pode ter que pode ser plausível é claro que a gente tem que justificar isso e aí esse é o primeiro ponto o segundo ponto se a gente for olhar o contexto histórico né em que eles estavam na época assim que eles 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 Michelangelo Leonardo da Vinci vou falar de Michelangelo especificamente ele não era só um pintor ele era arquiteto ele era escultor ele era matemático ele era poeta ele escrevia vários poemas era um era um artista completo tudo era então para ele todos os elementos numa obra eram possíveis de se evidenciar né então tem elementos que eram elementos científicos para a época elementos religiosos elementos esotéricos todos esses elementos poderiam fazer parte de uma obra a obra nunca é só o que ela aparenta sempre tem muito mais ali isso qualquer obra e especialmente desse período da renascença porque é um período onde os artistas de fato eram completos né por exemplo eu eu não sou um especialista em física quântica então eu não sei se tem algo sobre física quântica então eu não posso opinar sobre isso mas na época desses artistas eles sabiam sobre muitas coisas e aí as obras refletiam o que eles viviam o que eles né o que eles evidenciavam em termos de todos os conhecimentos né bom não tem mais perguntas aqui mas pode ser que tenha alguma outra que queiram perguntar a gente está aberto mas eu quero agradecer muito ao professor Davis Campos pela sua contribuição Davis de Campos né e pela disponibilidade de participar dessa atividade do MUM fica difícil dizer qualquer coisa depois dessa palestra né eu quero te agradecer muito mas eu vou ter que falar um pouquinho sobre o museu da história da medicina que só pra aos que não conhecem está situado na independência número 270 no prédio histórico do Hospital Beneficência Portuguesa ao lado da igreja Nossa Senhora da Conceição né um centro histórico de Porto Alegre devido a pandemia né nossas nossas atividades presenciais estão restritas estão suspensas mas graças a isso a gente conseguiu se reinventar e criar essa junto com todo mundo essa essa possibilidade dessas lives né e as exposições virtuais vocês poderão visitar e conhecer um pouco mais da história da medicina do Rio Grande do Sul através das nossas exposições virtuais e das nossas lives que ficam no nosso no nosso no Youtube no canal do museu do MUM né e eu queria só alertar para os próximos próximos eventos dia 13 quinta-feira 17 horas 13 de maio nós vamos ter uma live com o tema como manter a comunicação voz e audição ativa na terceira idade avanço na medicina para a população idosa vão ser dois palestrantes doutor Geraldo Santana e doutor João Lavins que ambos autorrimolaringologistas nós teremos a semana de comemoração do MUM em 2021 onde nós apresentaremos o futuro dos museus recuperar e reimaginar será do dia 18 a 22 de maio então o MUM estará uma programação especial pela comemoração do Dia Internacional dos Museus os temas de eventos estarão sendo norteados pelos eixos acadêmicos maturidade ativa que é um programa que nós temos essas quintas-feiras educação pedagógica e o lançamento de uma nova exposição que é cultura e arte médicos e música reserva essa data e acompanha a nossa programação nas redes temos também outras exposições virtuais eu te convido a nos visitar nós temos a exposição sobre a gripe espanhola aproveitando que agora nós estamos numa pandemia semelhante à gripe espanhola a marcha da epidemia essa exposição outra exposição são desafios da medicina outra exposição estigma e isolamento a história da ansemias no Rio Grande do Sul construímos também uma nova exposição física em formato de episódios que estão disponíveis nas nossas redes sociais que é Assistir, Educar e Vigiar a História da Tuberculose em Porto Alegre nós temos um site que é a novidade do museu foi lançado ano passado e nesse site se pode encontrar links para todas as exposições virtuais conhecer um pouco mais sobre o acervo sobre as atividades pedagógicas jogos educativos online e ter acesso a obras teses médicas que são digitalizadas além de poder acessar as entrevistas do nosso projeto História Oral o está aí o tem o nosso Instagram tem o nosso site que a gente está ali rodando embaixo ali www.mun.org.br então pode acessar para conferir nós continuaremos ainda em 2021 com nossas atividades virtuais lives exposições certamente é difícil que a gente consiga repetir uma live tão fantástica quanto a que nós tivemos hoje mas nós vamos tentar manter o nível né temos exposições nós temos o grupo então a maturidade ativa um projeto para terceira idade temos ações pedagógicas que são realizadas em parcerias com escolas contação de histórias demais projetos no museu todo esse trabalho isso é possível pela parceria dos nossos colaboradores eu quero nominar a Simone Corrêa que é a nossa coordenadora a Jéssica Vigano que está por trás dessa live aí fazendo o suporte da TI o o o Nicolas a Glaucia Kuzer e a Ângela Pomatti que são nossas oriadoras e museólogas e os estagiários que fazem todo o trabalho no nosso acervo nossas redes sociais então arroba moon underline rs instagram facebook mu hm rs moon e inscreva-se no nosso canal para receber as notificações lives e atividades em primeira mão eu quero agradecer novamente ao professor Deides a todos que nos assistiram essa live fica no canal do youtube do museu para ser acessada a qualquer momento e enfim não quero deixar de dar um espaço para suas despedidas e quero deixar um grande abraço doutor Deides professor Deides bom eu eu também Marcos eu queria agradecer a todos vocês do museu da história da medicina né pelo convite foi um prazer foi muito bom estar aqui participando dessa dessa atividade de vocês eu fico fico muito honrado né espero poder participar em outras ocasiões agradeço aos meus colegas que que me assistem aos meus alunos né a gente passou o convite para eles que nos prestigiam que a gente na verdade faz todo esse trabalho é para eles é para os alunos né na verdade a gente acaba trabalhando e se envolvendo com pesquisa e consciência é para os alunos né então agradeço aos alunos agradeço aos colegas que estão aí participando que estão me assistindo né agradeço o apoio deles também durante todos esses anos né a gente na verdade conta sempre com com os colegas e a gente também não consegue fazer nada sozinho a gente a gente tem tem ajuda de muitas pessoas que acabam contribuindo de uma forma ou de outra e se não fosse por eles a gente não teria braço para fazer tudo isso então agradeço mesmo tá e espero que a gente possa se encontrar né em breve e é isso tá eu espero que vocês tenham gostado e fico disponível para qualquer dúvida qualquer enfim qualquer questionamento né estarei sempre à disposição muito obrigado mesmo nós é que agradecemos olha vamos contar com isso vamos vamos te incomodar outras vezes porque nós temos que nos usar o conhecimento de quem tem para poder espalhar para todo mundo né e quero amanhã é o dia é o dia das mães eu queria dar um abraço em todas as mães presentes e não presentes e muito obrigado a todos pela pela companhia obrigado David de novo um grande abraço até a próxima programação que vai ser anunciada pelos nossos pelas nossas redes sociais um abraço a todos obrigado abraço grande abraço abraço Obrigado.